Olá, quem vos fala é Doom e bem-vindos ao vídeo de Our Way Out, jogo inteiramente cooperativo, então jogamos ao mesmo tempo eu, como Vincent Moretti, que geralmente fica à esquerda, e God, como Leo Caruso, que geralmente fica na direita. Ambos precisam trabalhar juntos para fugir da cadeia, obter sua vingança e acertar sua vida do lado de fora. Parte desse jogo foi feito ao vivo e parte foi feita gravada offline por causa da minha internet zoada. O link do meu canal de lives vai estar aqui na descrição. Dá aquele gostei, é muito importante, e se quiser acompanhar a série é só se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação. Na descrição sempre tem alguma informação complementar aos meus vídeos, sempre, como uma curiosidade ou informações sobre o episódio, além dos meus grupos de Discord e de Steam para vocês entrarem, e também as minhas redes sociais para vocês seguirem e curtirem. Espero que vocês gostem, porque eu simplesmente amei esse jogo, a jogabilidade completamente cooperativa dele é muito maneira e funciona muito bem. Um grande beijo e bora começar. Eu não sei que a gente seria preso, mas cumpriu o nosso objetivo. É, ela me demorou mesmo. Olha, o chefe Gordon, nem gostinho, né? É, o comissário Gordon. Foi, 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 foi. Na verdade, não parece, eu me senti mais velho. sei lá, estou maluco, gosto de estar louco o diamante corrupto o que? ele traiu não não por essa eu não esperava não eu já esperava esse de você nada mais eu não era para conseguir o diamante o diamante era acho que era o que ele queria talvez então ele não é bancário ou ele é bancário mesmo não não então a ficha dele é mentira a ficha dele é mentira é tudo mentira é tudo mentira eu não acredito em ninguém meu amigo não 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 eu não acredito em ninguém Eu estou dizendo, eu sou um cara confiável. Sim, sim, eu tenho certeza que você está. Aqui você vai. O que você acha? Hum. Seveira do que eu pensava. É. Prazer em fazer o negócio com vocês. Você também. Ok, ele tem. Finalmente. O que você está fazendo? Shots fired! Shots fired! Go, go, go! Move in! Não. Não! Não! Garry! 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 Stay comigo! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Alguém, se chama de ambulância! Agora! E, escuta, Leo. Você está em grande problema. Entende? Onde está Harvey? Onde está o Orlov negro? O que? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Tem que ser grata? Não, você? Por favor! Onde está você? Onde está você? Onde está você só vai vender Это na rua? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Você vai ter que falar em algum momento. Ele não vai dizer uma palavra. Sim, eu sei. Há apenas uma opção agora. Eu vou pegar alguém. James, se você quiser Harvey e o Black Orlov, essa é a única maneira. Só me deixe em uma sala perto de ele. Não, você está muito perto de isso, Vincent. Você melhor que você esteja aqui. Gary era meu irmão. Minha carne e sangue. E ele morreu por causa de mim. Eu o deixei em essa situação. Eu preciso fazer isso, e você sabe isso. Só faça isso acontecer, James. Você está sob arrependimento, Leo. É terminado. Não se move. Eu vou fucking kill ele. Eu vou fazer isso pior para você. Só um instantinho. Eu vou te matar. Não, 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 não. Para, 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 para. Eu vou ver se eu faço o telefone. Eu vou te matar. Espera aí. Espera, para. Você está sob arrependimento. Não tem ponto. Pronto, agora ela não vai tocar. O que eu posso fazer? Posso conversar? Eu posso conversar. Sim. Cara, eu não paro ainda mais. É um tiro. Ele vai ser um tiro. É isso. Você não precisa fazer. Você vai pagar por isso. Eu acho que ele é isso. F***ing calma! Go! Não foi de um dirigir, agora você tá fechada. Nossa! Coitado do Leo, cara. Eu f***ing confio em você, Vincent! Leo, você precisa se calma. Calma! Você é sério? Olha, eu sei que você está angry. Angry? Você ainda não viu me angry? You backstabbing pig! Please! Just calm down! Just shut the f*** up! Leo, por favor. Isso é malo. Eu entendo que você está assustando, mas você tem que perceber que isso está acabado, ok? Calma, Vincent! Você não tem nada a dizer para mim! Você não tem nada a dizer para mim! Eu me desculpe muito por tudo. Por favor, stop a car! Desculpe? Você desculpe, não? Ah! Eu não acredito você, você f***ing ratão! É terminado. A toda a polícia força está atrás de você. Não há jeito de sair disso. Eu sinto, Vincent, uma palavra mais e eu vou colocar um pedaço até você! Você acha que isso é traidor? Ah, a gente está se afogando. Morre afogado, essa traidora. Se você morrer afogado, você morre também. Oh, eu não estou me sentindo tão mal. Ah! Adam, você vai fazer uma mudança para você? Sim! Uma coisa para você! Fire! Adelaide! Vincent! Over here! Come on! Hurry up! Ele está fugindo! Come on! Come on! Come on, Gaster! Go, go, go! Eu quero brincar! Olha a outra missa traidora! Olha a outra missa traidora! Vamos ficar morto! Não! Não! Fica atirar em você! Está louca! Eu não quero atirar! Estou jogando a sua tela! Vamos lá! Você está me virando! Eu não quero atirar! Atira, porra! Não! Atira, louca! Você fecha! Não! Atira! É fácil sentir! Não vai matar, não! Não! Para de virar! Não! Eu não quero! Você tem que apontar o meu barco! Não! Intercepta-o no próximo drive, Emily! Meu Deus! Não! Quero atirar! Meu Deus! Caraca! Tem que jogar outra pessoa para apontar esse barco! Tem que me apontar! Não! Não, não! Vamos lá! Não! 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 Bratee! Caraca, eu não desisto mesmo. Não, não quero mais fazer isso, mentira de mim. Não, não quero mais. Não, não quero mais. Não, não quero mais. Eu vou para o caminho. Ok. Essa mulher desfaçou tão bem que até ficou menos doida. É, ela tinha câmera platinada. É isso que tá pensando. É papel crepom. Nossa, a gente tá na prisão. Sai daqui! Vá! Não faça algo estúpido, Leo. Calma! Vá! Eu não quero te machucar, Emily. Vá! Você sabe que eu não posso fazer isso. Não faça o que você está fazendo. Isso é entre mim e Vincent. Agora, sai do céu. Sai! Vá! Leo! Por favor, parça isso. Como se sentiu para pegar alguém no trás? Eu sei que você está desfazado, mas Harvey matou meu irmão. Eu não tinha escolha. Eu não posso acreditar nisso. Eu vou falar com o capitão. Nós vamos reduzir a sua sentença. Minha sentença? Você é um homem morto, você piece de shit! O que é seu filho? Alex. Calma! Não diga o nome dele. Você não tem que diga o nome dele. Você ouve isso, você piece de shit? Você é um homem morto. Você é um homem morto, você piece de shit! Não! 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 Será que é possível a gente não se matar? Não, não. Caraca, tem que trocar o tiro. Não tem outro caminho. Tem que encontrar ele. Não. Não. Não tem caminho para mim. Eu estou te vendo. Eu pergunto onde esse pegue está escondendo. Não, não abre. Não abre. Deixa ele pular embaixo. Não tem problema. É eu de um lado, você do outro. Vem fora! Você não está preocupado, você? Eu vejo você, Vincent! Você não pode esconder de mim! Stop hiding, coward! Eu vou te encontrar! Ok, como vai ser? Eu não sei. Você não sabe. Você é rápido! Eu não sei. Eu não sei. Eu estou jogando tudo tudo. Ah, ok. Ah, eu não consigo. Eu não consigo. Olha aí. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Olha lá. Ele ficou no chão. Olha aí a minha tela. O que? Ahn. Ele não sobe depois, né? Depois de dar um tiro. Carrega. Olha lá. Fica no chão. Depois sobe. Vai com o reaper, né? Caramba, vai lá. Porque não sobe, não. Ah, eu não posso. Eu não vou conseguir atirar no rio, não. Vamos trocar direito, então? Hã? Vamos eu contra você. Sério? Quem matar, matou. Vai querer fazer sério mesmo? Ué, tem que fazer, ué. A gente tem que terminar o jogo. Tá bem. Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Onde você está, você pequena cãe? Ah, desculpa, Leo. Isso não funciona bem. Não. Lucalmente. É claro que você está indo e pular isso. Você vai pagar por isso. Ah, eu não sei se cuidar disso. Ah, Max, não sei se cuidar dessa parte. Cando. Cando. Quando eu precisava, eu vou levar você. Ah,xaal. Ah, aquela coisa... Ah, não! Ah, a gente vai cuidar. Sei lá. Vai ficar no mesmo... No mesmo coelho. Calma. O cara do lado vai ser de outro lado. Eu tava vendo sua tela, Mal. Ah! Desculpa, Leo. Isso não é bem. Ah, eu tenho que ficar. Eu estou apenas começando. Você vai pagar por isso. S***! Leo, se eu tenho que... Hello? Desculpa. 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 Você me desculpa. É terminado. Desculpa. Desculpa! Tchau! Tchau! Não posso morrer, né? É isso. É Satanás é triste, né? É? Porque eu decidi que... O que será? Eu não peguei ele ainda, agora eu estou funcionando, tá? Oh, oh, oh. Eu não quero mais nada. É muito legal. A gente não pode se matar, pelo menos... Eu tenho medo de fazer isso. Ah, cara, eu esperava isso mesmo. Ele vai desmaiar. Eu não quero te matar. É, parece que é o teu amor. Agora é meu filho. Será que a gente tem que você enfrentar? Será que você não mata ele? Não sei. Não, não. Não morre, não morre, não morre. Nossa, não. Não. Dá para virar longe e atirar dele? Não, acho que é só atirar mesmo. Não. Sinto muito. Eu tenho uma olhada aqui. Caraca, é bem lindo. Não quero nem olhar. Ah, coração. Hum, dá pra eu tirar fora? Não dá. Dá, Liz. Ele... Centraliza a notação. Ai... Jogo horrível. Não gostei. Eu gostei, Liz. É muito bem tirar na perna, no ombro. É, é. É surpreender. Eu gostei, Liz. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, Liz. Eu gostei, Liz. Marthela Nossa... Nossa... Nossa, vou dar notícia. Oi. Oi. Posso entrar? Claro. Oi. Oi, Alex. Onde está Leo? Linda. Precisamos conversar. Alex, por que você não vai sair e jogar um jogo? Ok. Você quer jogar? Não agora, bebê. Precisamos conversar. Tudo bem. É sobre o Leo. O que é sobre ele? Eu estou sem reação. Não sei o que dizer. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é? O que é? Não consigo ter decompensados por uns meses. Mãe? Mãe! M.G. 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 porque sabe, o Life is Strange aquele todo você sente a ligação sei lá cara, o Life is Strange também, mas sei lá, eu mesma tive que fazer isso, sabe nossa, eu nem não vivo mais com ela, isso eu já tava meio que separado o que é isso? é a minha resignação do bureau Silver Carol eu estou fora por favor dê-me uma outra chance e Andrew Julie it's a beautiful name yeah and she's got your eyes too I'm sorry I know you are me desculpa ele tá calado mas é porque eu tô chocada até agora eu'd love to mas eu realmente tem finais diferentes mas eu achei que era eu achei que era pelas nossas escolhas de noite de fogo até a lágrima parece que é o superangor como morreu é? 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 Era... Caramba, era eu, era você Eu ficaria triste do mesmo jeito Eu tenho que ficar feliz com essa droga Nunca vai atirar pra matar, né? Aí só pula agora Ah, eu passo os créditos E falo o que eu achei Bom, gente, é isso Eu acho que provavelmente Eu vou até dar uma pesquisada Que eu tô muito curiosa pra saber os outros finais Mas aparentemente o final é esse Um tem que morrer E um vai ter o seu final Feliz, aparentemente Então Seja o Caruso O Lil Caruso Ou o Vincent Moretti morrendo Eu ficaria triste da mesma forma Porque com certeza a gente desenvolveu um laço muito grande Esse jogo é maravilhoso Ele foi dirigido por um cara que dirige filmes, né? E tem uma paixão por dirigir jogos Então a gente consegue compreender esse estilo meio filme Meio cinematográfico do jogo E a jogabilidade dele é maravilhosa Isso realmente é muito de verdade Você é obrigado a colaborar cooperativamente com a pessoa Senão o jogo não funciona de forma alguma E funciona muito bem Não é chato Não incomoda Não atrapalha E a sensação de cooperativismo É muito maneira É muito boa É muito bem feita Eu amei o jogo Eu não gosto de finais tristes Mas no final das contas Foi um jogo muito, muito bom Muito divertido Muito interessante Bonito Bem escrito E apesar de eu não gostar muito de finais infelizes Ele entrega E realmente eu tenho a sensação de ter vivido num filme É o que eu achei Eu tô meio chocada ainda Eu não vou mentir pra tu não Eu acho que esse jogo me fez lamentar muito mais Me ficar muito mais triste do que o Life is Strange E olha que o Life is Strange me fez rolar no chão e chorar Caraca, eu tô muito triste, muito triste Bom, é isso Eu vou deixar aí os créditos aí passando Que eu acho que é justo passar os créditos Se vocês quiserem pular Deixar adiante, sei lá o que Vocês podem pular Eu vou ver se acontece alguma coisa no final dos créditos E se não for ser nada O vídeo acaba E a nóis acabou, gente Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau